Amigo, amigo, é isso que eu quero ser. Eu quero fazer amigos, muitos amigos eu quero ter. Eu tenho certeza que todo mundo aqui lembra do Gasparzinho, o fantasminha camarada, que era aquele espirituzinho que fugia totalmente do código de ética de um fantasma, já que ele não queria assustar ninguém e ao invés disso, apenas pensava em fazer amigos. Adoro fazer amigos, é verdade! Não é bonito gritar nem assustar! Mas você conhece a história real desse personagem? E eu não estou falando da história contada no filme clássico, produzido pelos estúdios do Steven Spielberg lá nos anos 90 não, que apesar de muito bom, mudou totalmente a história original desse personagem. Eu estou falando do Gasparzinho Real Oficial, o fantasminha camarada criado lá nos anos 30, e que tinha uma origem bem mais perturbadora e depressiva do que essa versão que nós conhecemos. Aliás, a origem é essa que desencadeou aquela teoria de que ele é o riquinho rico depois de morto. Será que essa história tem algum fundo de verdade? Bom, eles parecem bastante, né? Mas enfim, nós iremos falar sobre essa e outras curiosidades do nosso fantasminha camarada a partir de agora. Então, o Gasparzinho, ou Casper em seu original, foi um daqueles personagens lendários, ao lado do Mickey e Pernalonga, dentre outros, que surgiram na chamada Era de Ouro dos Cartoons Americanos, que pegou ali o finalzinho dos anos 20 até meado dos anos 60, mais ou menos. E ele surgiu da cabeça desse cara aqui, o Seymour Haidt, um ilustrador e escritor norte-americano que infelizmente faleceu no ano de 2001. Bom, formado em artes pela Universidade de Nova York, o Seymour foi um daqueles animadores pioneiros que trabalharam ajudando na produção de desenhos clássicos, como Popeye e Bat Bupe, entre o final dos anos 30 e o começo dos anos 40. É bom destacar que essa era uma época em que esses curtas animados estavam em alta no cinema americano. Então, o desejo de qualquer artista era conseguir fazer com que algum grande estúdio de cinema comprasse alguma das suas ideias. E com o nosso artista em questão, esse não era um desejo diferente. Em seu tempo livre, enquanto ele não estava trabalhando nos desenhos de outras pessoas, o nosso Seymour se dedicava em criar histórias próprias, que ele chegava a oferecer para alguns estúdios, porém sempre sem sucesso. E uma dessas suas criações nessa época foi o Fantasma Camarada, uma história curta contando a vida de um fantasminha criança, que ao final acabava sendo adotado por uma família de verdade. Pois é, bem diferente mesmo do Gasparzinho que a gente conhece. Bom, ele chegou a finalizar o roteiro dessa história, que tinha umas 3 ou 4 páginas mais ou menos, porém, não chegou a oferecer para produtoras, porque pouquíssimo tempo depois ele foi convocado pelo exército para servir na Segunda Guerra Mundial. Só que ele deixou esse roteiro com o seu amigo, um outro cara que também trabalhava na produção de desenhos animados, para que ele oferecesse a história para as empresas. E foi isso que ele fez. O seu amigo realmente conseguiu vender os direitos do Fantasma Camarada para Paramount, 1945. E o estúdio pagou um total de 175 dólares pela história. E no mesmo ano, o desenho animado chegou nos cinemas. Batizado realmente com seu título original, o Fantasma Camarada, o primeiro desenho do Gasparzinho era bem diferente mesmo da versão que a gente conheceu. Nele, o fantasminha vivia numa mansão mal-assombrada com vários outros fantasmas, que eram considerados como seus irmãos, e que sempre saiam à noite para assustar as pessoas. Porém, o nosso protagonista era diferente dos demais. Ele não gostava de assustar e queria apenas fazer amigos. E por isso, decidiu fugir de casa. Ele tentou fazer amizade com alguns animais, como um galo, uma toupeira e um gatinho, mas acabou assustando todo mundo. E depressivo, ele deitou nos trilhos do trem para tentar se matar, o que não fazia nenhum sentido, já que ele já estava morto, né? Então, o plano obviamente não deu certo. Mas, ele acabou encontrando duas crianças, um casal de irmãos que não ligaram para o fato dele ser um fantasma, e o convidaram para ir até a sua casa. A princípio, ele realmente assustou a mãe dos garotos, porém, após botar para correr o homem que veio cobrar o dinheiro da hipoteca, a mulher pensou melhor e decidiu o adotar. E ao final, vemos o Gasparzinho feliz, ao lado de seus dois novos irmãozinhos andando em direção ao colégio, mesmo que ele continuasse sendo um fantasma. Uma história meio perturbadora, mas ao mesmo tempo bonitinha e com um final fechadinho. Não é à toa que as crianças adoraram, e quiseram ver mais histórias desse fantasminha bondoso. E a continuação veio três anos depois, com o Gasparzinho e uma noite perfeita, que diferente do anterior, foi uma criação original da Paramonte. Portanto, se diferenciava bastante da história criada pelo Seymour, o cara que criou o roteiro original. Pois é, por incrível que pareça, naquela época quando uma produtora comprava uma ideia de algum escritor, ela acabava ganhando direitos totais sobre ela. O que significa que o Seymour só ganhou 175 dólares por toda a franquia Gasparzinho. E ele nem chegou a trabalhar na produção do desenho animado, já que ele estava na guerra. Imagine só o tanto de dinheiro que ele perdeu, com uma franquia que continua sendo atualizada até hoje. Era pro cara ter morrido milionário. Só que isso também não significa que ele não tenha participado da produção do desenho depois que voltou da guerra. Na verdade, ele participou sim, mas a gente só vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas, continuando, a segunda história, que foi a primeira original da Paramonte, por sua vez já era um pouco mais perturbadora que a versão do Seymour. Nele, o Fantasminha vivia no cemitério, e apesar de seguir mais ou menos a premissa anterior, com ele se recusando a assustar pessoas e fugindo de casa pra procurar amigos, dessa vez ele acabou fazendo amizade com uma raposa. Raposa essa que estava sendo perseguida por um grupo de caçadores. E que ao final, mesmo sendo ajudada pelo Gasparzinho, acabou sendo morta. E o Fantasminha desconsolado, voltou pro cemitério pra chorar pela perda do seu único amigo. Porém, como vocês sabem, depois que alguém morre, ele vira um fantasma. E com a raposa não foi diferente. Ele voltou como espírito e viveu feliz pra sempre ao lado do nosso fantasma camarada. Pois é, bem bizarra essa história, né? Mas foi assim que se seguiram todos os episódios nessa época em que os desenhos eram lançados diretamente pro cinema. Vale destacar que quando Seymour viu essas histórias, ele não gostou nem um pouco do rumo que deram pro seu personagem. Mas ele não podia fazer mais nada, já que o Gasparzinho não era mais dele. Bom, mas com o estrondoso sucesso do Fantasminha entre as crianças, uma empresa chamada Harvey Comics acabou comprando da Paramonte os direitos do personagem, para transformá-lo numa história em quadrinhos. E foi aí que as mudanças de fato começaram a acontecer. Temáticas de cemitério, mansões assombradas e mortes foram totalmente abandonadas nessa nova versão, já que a ideia era deixar a história menos assustador possível para as crianças. E por isso foi criado uma trama de fundo totalmente nova pra esse personagem, para que fosse desassociada dele à ideia de morte. Ou seja, a Harvey Comics não queria de jeito nenhum que as pessoas vissem o Gasparzinho como o menino que morreu. Uma tarefa um pouco difícil, né, já que ele era um fantasma. E a solução pra isso foi dar pra ele uma família. Sendo assim, o Gasparzinho a partir de então, não era mais um garoto que morreu e virou espírito. Mas sim, uma criança que já nasceu como uma alma, pelo fato de ter pais fantasmas. E consequentemente, ele também ganhou alguns outros parentes, como seus tios, Espicha, Gordo e Caatinga, o trio Fantasma, que acabou fazendo muito sucesso nas histórias em quadrinhos. E por isso se tornaram personagens recorrentes. Vale destacar que o design dos fantasmas também mudou, ganhando feições mais humanas e pernas mais bem definidas, ao contrário da versão original, onde eles praticamente não tinham pernas. Uma outra personagem sempre muito bem lembrada desse universo do Gasparzinho nas HQs, é a bruxinha Wendy, que era uma espécie de versão feminina do Fantasminha Camarada, mas dessa vez sendo uma bruxinha boa entre as malvadas. Só que notem aí que essa ideia dela ser uma versão feminina do Gasparzinho, se torna até literal por causa do seu design. Reparem bem que as caras e olhos dele são idênticos. Mas é interessante a gente falar que usar o mesmo modelo de rosto, não era algo exclusivo só pra eles dois não. Na verdade, essa era uma característica de todas as histórias em quadrinhos da Harvey Comics. Em seu catálogo, a empresa também tinha, olha só quem. Pois é, a história do Riquinho. Então não, o Riquinho não morreu e virou Gasparzinho. Eles só eram desenhados pelos mesmos ilustradores, e tinham o mesmo rosto porque essa era uma marca registrada dessa editora. Notem aí que todos os protagonistas das histórias da Harvey Comics possuem os mesmos traços. Mas enfim, com a chegada da TV, o nosso Gasparzinho acabou ganhando a sua própria série animada. E esses episódios clássicos, que sempre utilizavam a mesma narrativa do Fantasminha andando pela cidade e ajudando crianças, ganhou novos episódios durante toda a década de 60. Eu sou Gasparzinho, Fantasminha, camarada. Eu sou um fantasma. Ei, espere, Robin Hood vermelho. Eu sou um fantasma bom e quero ser seu amiguinho. Aliás, o criador original desse personagem, o Seymour, até que chegou a trabalhar na produção de alguns capítulos, mas dessa vez como ajudante, e não como criador responsável pelas histórias. Já nos anos 70, a série começou a entrar meio que em declínio, só voltando a aparecer lá no finalzinho dessa década, mas de um jeito totalmente diferente. E pra gente entender esse jeito diferente, é legal nos contextualizarmos no tipo de produção que estava sendo feito nessa época. Bom, com o sucesso da temática espiã, devido ao conflito Estados Unidos versus União Soviética lá na Guerra Fria, a Hanna Barbera, que estava fazendo desenhos animados a rodo nessa época, resolveu ressuscitar alguns personagens clássicos para colocá-los como espécies de agentes especiais. Um exemplo disso foi o Capitão Caverna e as Panterinhas. E também o Gasparzinho, o Fantasma Espacial. Pois é, eu não sei o que eles fumaram pra criar isso, mas os malucos da Hanna Barbera decidiram colocar o Gasparzinho no espaço, ao lado de duas garotas e um fantasmão peludo resolvendo casos e solucionando mistérios. O resultado obviamente foi muito louco, e também, obviamente, um fracasso, tanto que durou apenas uma temporada. Depois disso, o personagem novamente voltou a ser esquecido, até ter despertado o interesse de ninguém mais, ninguém menos que o Steven Spielberg, que lá no início dos anos 90, autorizou a produção de um filme live-action inspirado nesse personagem, para ser lançado pelo seu próprio estúdio, a Ambly Entertainment. Como curiosidade, esse foi o primeiro filme live-action a trazer um protagonista em computação gráfica, interagindo com pessoas reais, e que ficou tão bem feito, que continua super atual, mesmo pros dias de hoje. E nesse filme, nós tivemos uma explicação para a origem do Gasparzinho, que abandonou o conto de fadas criado pela Harvey Comics, e trouxe de volta o clima meio sombrio dos curtas produzidos entre os anos 40 e 50 pela Paramonte. Bom, dessa vez o Gasparzinho realmente já foi uma criança normal, mais precisamente um garoto de apenas 12 anos, que acabou morrendo devido a uma pneumonia. O filme, obviamente, foi um sucesso, o que acabou ressuscitando a franquia Gasparzinho durante todo o restante dos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Inclusive, uma série animada inspirada nele foi produzida logo em seguida, e se tornou um clássico adorado por muitas pessoas até hoje. Alguns outros filmes foram produzidos ali entre o final dos anos 90 e o começo dos 2000, até mesmo um que trazia a sua amiga das histórias em quadrinhos, a Bruxinha Wendy. E não apenas em live actions não, mas também animações, como esse que eu gosto bastante, que é o Natal Assombrado do Gasparzinho. Bom, o último longa desse personagem foi lançado em 2006, a Escola de Sustos do Gasparzinho, que deu origem a uma série de mesmo nome, que também mudava bastante a história original, colocando o nosso personagem num colégio junto com várias outras criaturas assombradas. Esse desenho terminou em 2012, e de lá pra cá nós não tivemos mais nenhuma novidade sobre a franquia, nos restando apenas aguardar pra ver se o nosso fantasma camarada vai ser ou não mais uma vez ressuscitado, né? Como curiosidade, a Harvey Comics foi comprada por uma empresa chamada Classic Media em 2001, que por sua vez, foi comprada pela DreamWorks em 2012. DreamWorks é essa que acabou sendo adquirida pela Universal em 2016. Portanto, os direitos do Gasparzinho hoje estão nas mãos da Universal, o que pode indicar que quem sabe daqui a alguns anos não venha um novo filme live action por aí. Bom, mas e vocês? Conheciam todas essas curiosidades do nosso fantasminha camarada? E qual das versões dele vocês acham que é a mais legal? Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto